Cores para o digital e cores para a impressão. Cores para o digital, a gente usa esse código aqui, RGB. E cores para impressão é o CMYK. O que significa isso daqui? Red, green e blue. É o código universal das cores digitais. Então, vou botar aqui, digitais igual RGB, que significa red, green e blue. Impressão é esse código aqui, CMYK, o CIMIC, que é o quê? Ciano, magenta, amarelo, que no caso seria yellow, então o Y do yellow. E o black, que o K pega do black aqui. Então, ciano, magenta, amarelo e preto significa isso daqui. Então, vermelho, verde e azul. Aqui vem ciano, magenta, amarelo e preto. Tá, Diego, mas por que existem essas diferenças? As cores digitais, elas partem de coisas de dígitos, de telas. E o digital tem luz para poder aparecer. Essa tela que você está assistindo esse vídeo aqui agora, está sendo gerada a luz atrás dela e está saindo pela tela a luz. Ela está escapando. Então, é cor de luz. E aí, essas três cores de luz, de brilho, a gente só precisa do vermelho, a gente só precisa do verde e a gente precisa do azul. Elas em perfeito equilíbrio, 100% delas, vai gerar a cor de luz, a cor digital branca. Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho isso daqui, que é uma luminária. Eu não sei se ele vai pegar direitinho aqui do jeito que eu quero. Mas aqui agora ele está com a cor azul, tá? E se vocês forem ver aqui, no aplicativo, ele tem o vermelho, eles têm o verde e eles têm o azul. Então, para gerar essa tonalidade de azul que está aqui, ele está colocando esses valores de vermelho aqui. Vermelho, 29. Verde, 64. E azul, 67. Agora, se eu aumento mais aqui, eu vou aumentar mais o vermelho. Aqui já mudou para uma tonalidade mais magenta, né? E aqui embaixo, ó, já ficou melhor. Então, a depender de como eu, ó, eu tirei todo o verde, deixei só o vermelho e azul. Olha a cor que está gerando aqui. Vou aumentar agora o azul, tá? Vai ficar mais roxo. Vou tirar agora o azul. Vai ficar vermelho. Agora, se eu colocar 100% dos três, olha a cor que vai me gerar, 100%. Vai me gerar a cor branca. Vou botar 100% do brilho também. Vai me gerar a cor branca. Isso é a cor da luz. A cor da luz dos dígitos, do digital que a gente tem, ela acaba tendo essa influência. Agora, a cor impressa, o CIMIC, tá? Que a gente está vendo aqui, ela já é uma cor de impressão. Ela vai para a matéria, tá? É aquilo que é impresso nas coisas. E toda matéria aqui, ela não tem luz. A matéria não emite luz. Então, a matéria faz o quê? Porque ela absorve a luz. Então, se eu misturar todas as cores do CIMIC, não vai dar branco. Vai dar preto. Mas é importante que vocês entendam a diferença disso. Por quê? Hoje, a maioria de vocês estão criando peças o quê? Para o Instagram, para o Facebook, para os anúncios, para os vídeos e tal. Aí, o que acontece? O que é natural? Você está lá pegando aquela cor do Canva, né? Ah, aquele azul lá, aquele vermelhinho, aquele verde e tal. Na postagem, está show. No vídeo, está show. Na thumbnail, na miniatura do YouTube, está show. Beleza. Aí, você, de repente, o seu cliente pede ou você quer fazer uma impressão. Você quer fazer um cartão de visita. Você quer fazer um pôster. Você quer fazer um outdoor. Você quer fazer um flyer, um folheto. As cores não vão ser iguais àquela. Vai estar parecido. Mas não vai ser igual. Porque o código de cor aqui é diferente. É diferente. As impressoras, elas têm que combinar. Olha aqui. Eu saio de 3 para 4. E aqui, por mais que seja azul, ciano não é azul. Ciano é ciano. Magenta é magenta. Amarelo é amarelo. Preto é preto. Tá? Quem já trabalhou com serigrafia, que é aquele negócio que estampa tecidos, já deve ter visto isso. Eu já trabalhei uma época. A gente faz 4 telas aqui. A gente divide a imagem em ciano. Aí, tira todos os tons de ciano da imagem e faz uma tela. Tira todos os tons de magenta e faz outra tela. Tira todos os tons de amarelo e faz outra tela. Tira todos os tons de preto e faz outra tela. Aí, eu vou pintando com ciano. Depois, com magenta na tela. Depois, com amarelo na tela e depois com preto. Aí, sai a imagem que você vai ver na estampa da sua camisa ou do seu tecido. Então, eu não quero me delongar muito aqui. Mas é só para mostrar para você que é um assunto também mais complexo. E que aqui a gente precisa usar outros programas ou outras formas aqui de tratamento de cor. Por enquanto, eu vou me concentrar apenas na questão do digital. Porque o nosso objetivo aqui é criar paleta de cores digitais. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.